Antônio Augusto! Antônio Augusto! Tinha conhecido Rubens Saraceni da Umbanda? Claro que eu conheço. Você sim concorda com os livros? Eu não tenho o que concordar ou não com relação aos livros do Rubens. Os livros do Rubens estão inseridos dentro de uma Umbanda considerada mágica, tá? O Rubens achou uma linha entre a Umbanda e a magia, e ele cria uma Umbanda diferente, uma Umbanda mais mística. E ele formou ali centenas de sacerdotes da Umbanda que estão ajudando as pessoas. Então o Rubens teve um templo gigantesco, acho que em Santo Amaro, e foi uma pessoa espetacular dentro do que ele contribuiu para a Umbanda mágica, que é diferente de uma Umbanda mais tradicional, ali com a mistura do espiritismo. Ele criou uma Umbanda mais mística mesmo, mais mágica, onde tem as velas. Ele tem um livro de velas muito interessante, assim, eu cheguei a ter esse livro em casa. É bem interessante, mas eu não posso, não tenho o que falar do Rubens com relação a isso, tá? Não tenho, ele morreu, o Rubens acabou falecendo. Eu acho que o que ele contribuiu ali com muitos, muitos, muitos sacerdotes de Umbanda que saíram ali, ajudaram pessoas, é surreal. Eu acho uma pessoa que teve, ele era como se fosse a Madame Blavatsky da Umbanda, entendeu? Porque os livros dele, se você pegar, tem um livro capa verde dele da Umbanda, é uma coisa assim que só realmente tendo aula que você vai entender. E ele trabalha com 14 orixás, porque ele trabalha positivo e negativo a forma como ele vê. Calistene, você concorda comigo? Aí, ó, eu sou uma sacerdote do Rubens, eu sou iniciado em várias magias. Quando ele ensina a questão da polaridade dos orixás, é uma coisa dele, sabe? Positivo e negativo, é muito interessante. Mas, de novo, você tem que estar inserido naquele contexto, você tem que saber como utilizar isso, tá? É muito bonito e ele fez um trabalho excepcional, excepcional. Ele teve um reconhecimento muito legal, assim, por muitas pessoas. Então, eu não tenho nem o que falar, nem criticar.